O Paulo retorna à competição que o São Paulino ama, né? O São Paulo ficou os últimos dois anos fora da Libertas. Super agitados, né, Sardinho? Nervosos, inclusive tem motivos pra isso, né? O Ney sentou agora na Lívia. Pela primeira vez no jogo, mas até os jogadores aqui do... Danilo, 39 anos no Corinthians desde 2000. Vitória, 37. Vitória sendo rebaixado também nessa rodada. Sendo rebaixado e pra aquela seleção, naquele jogo contra a Colômbia, etc. Teve aquela homenagem aí. Completou 10 anos de Chapecoense no mês passado. 10 anos. 1x0 pro Vasco contra o São Paulo, já no segundo tempo. Primeiro tempo de 1x0 o Ceará no Paraná. 0x0 Bahia e Fluminense. O Eli e o Amaral agora. Quem é que arma nesse time, Lino? Armar pra que é, Chapecoense. Aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Indicativo aí de mudança do técnico Kuk é que assim que o gol da Chape saiu, ele já mandou as reservas pro aquecimento. Agora conversou longamente aqui com o Cuquinha, que tá com umas anotações em mãos. Aí o Kuk olhou... O tempo todo, né? Então, um time realmente muito ousado, né? Taticamente, porque... Porque ele tá se mexendo todo o tempo, né? Os jogadores não tão guardando. Então foi. Foi escanteio. Daqui a pouquinho, bem amigos, Galvão Bueno. Quinta-feira de festa do Sport TV. Já tem grito de é campeão no Brasileirão. O Fortaleza, campeão da Série B, recebe o Juventude. Castelão lotado. Inclusive, se não for ele, pode ter certeza que o Pacaembu vai cair aqui a torcida, que tá pegando muito no pé do Copete com razão hoje. Sabe o que é que faltou, Rainan? Faltou a ginga do mestre Bimba. Acreditar a esse garoto, a inteligência dele de saber esperar o Léo passar. O Léo cruzou muito bem pro Zé, mas incrível como eu esperava. A Chapecoense conseguiu chegar poucas vezes. Agora há pouco, uma boa jogada de inversão de bola com o Elton Paulista, mas que não teve sequência. A Chapecoense tá jogando. Vai o Leandro Pereira. Ainda mais a carga de dramaticidade, né? Jandrei bate pra frente. O Elton Paulista vai pra disputa com o Aderlan. Essa disputa aí... Feou no taco dele, né? Quer completar, Vinícius? Isso aí, completando sobre permanência ou não do Plasileiro. Tem contrato até o final do Brasileiro. Se for bem tirar a Chape da zona de rebaixamento, o contrato pode se estender. Hoje começando como titular do time da Chapecoense. Olha o lançamento longo pro Vinícius. Tá apostando corrida aqui. Vai pra reposição depois de mais um susto. Bateu a bola pra frente. Sobe Leandro Pereira. Com a camisa da Chapecoense. Nasceu Itaqui, no Rio Grande do Sul. Foi revelado pelo Inter. Uma boa passagem. O Denilson não tá valendo mais nada. Impedimento marcado do Denilson. E já cobrado. Olha o Eduardo... Embora o desenho desses últimos minutos... Olha só o lançamento do Jandrei. Que bola pro Bruno Silva dominou. Vitor de cabeça como um zague. Marcelo Aújo é guerreiro, pelo jeito vai voltar. Tentativa do Leandro Pereira. Com nove gols marcados. Seis no Campeonato Brasileiro. E nisso, o incentivo colorado vem alto da arquibancada. A torcida da Chape responde. Você curtindo aí o Rafael Thierry. Já foi pra bola o Jandrei. Já meteu o lançamento lá pro campo de ataque. E vai chegar... ...essa bola. E quase fez o gol agora contra a Chapecoense. É jogo atrasado da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Porque naquele dia... Tentativa do Leandro. Caiu. Tá cercando bem. Tá trabalhando como primeiro volante. Tá sendo útil no jogo. Não falhou. É um jogador que joga com simplicidade. Mas... São jogadores que fazem falta mesmo. Tem Samba em São Januário. Tem Vasco vencendo. Esse é Bruno. Não teve a intenção Bruno Bacheco. Mas o Fagner caiu. Pois é, né? Ele cortou pro outro lado. É o do outro lado do Marcelo Aújo. Marca a saída do Douglas. E o canteiro fica variando ali. Olha o Amaral quem vem com o Jadson. E o Jadson não consegue. Ítimo domingo do Corinthians. Campeonato Brasileiro. Por 2 a 1. Já o Corinthians está a 3 jogos sem vencer agora. A última vitória foi exatamente... Aí o Jandrei esperando o posicionamento. Exatamente pra essa reposição. Buscando aqui o lado direito. Vai subir o Eduardo. Leandro Pereira. Brasileirão. Concorra a prêmios toda rodada. Ganhe 7 dias de Premier Play. E tenha mais ligas. Seja pró agora mesmo. Acesse Cartola. Terça a domingo. No Sport TV. Neste ano. Passando aí a classificação. Bradesco Prime. Especialista na gestão do seu patrimônio. Vamos afastar essa bola, né? Tentou afastar, eu acho, né? Porque vai que perca essa bola aí. A dúvida, manda pra fora, amigão. Nem que saia na bandeirinha que descantei, que nem saiu agora. Mas o Bahia tá melhor que a Chapecoense no jogo. Que possente, Ailo. Toque de cabeça pro alto. Desde quarta-feira tem Paraná e Cruzeiro. Às 7h30 da noite. Jogo exclusivo do Premier. O Premier assista também ao vivo, de onde quiser, pelo Premier Play. Canu. C. Lari fez 16 jogos, marcou 9 gols. E já chegou dando 3 assistências aqui no Vitória. Marcando 2 gols. O André Lima fazendo referência, mas também fazendo pivô. Pra chegada do Neilton, do Alisson, do Rainer. Momento de grande expectativa no Barradão. Ele acabou finalizando muito mal. Jogando lá em cima. Aderlan corta de cabeça. O Fabinho, né? Que tava estreando, deve ter sentido aí bastante o ritmo do jogo. Não muda muito, porque o Valdo também joga nessa função. Machapé Coen. Vai lá na reposição o goleiro de André. Vai lá na reposição o goleiro de André. Vai aí, senhor. Chega! Canteiros. Mas sobre o gol do de André. Leandro Damião, último a tocar. Toca nele por último, sim. A ação do Apodino Lance foi... Não no mesmo time. Atreva-se. Kleber Reis ali, marcando o Edenton Paulista. Toque no meio. Arturo Caique subiu e tocou. 1,59. 13 minutos do segundo tempo. ... ajudando tantos. E a Chape homenageia a Colômbia na sua camisa, como já destacou o Diego Betoza. Apodi, hein? Nadine, Jandrei e Cartão Amarelo aí pro goleiro da Chapecoense. 40 minutos, 0 a 0. Timobora e perdeu outra grande chance. Do intervalo, você... Falta um capricho melhor no último passo. De qualquer maneira, é um avanço do Vasco com relação ao que fez no primeiro tempo. Pedro Rocha. Atualizando aqui a situação do Luiz Antônio, que saiu machucado no primeiro tempo. Ele tá aqui no banco de reservas fazendo tratamento. Uma olhada, tudo bem ali? Tudo bem comigo? Um jogo sem sustos para a Chape. Exatamente. Essa é uma boa definição. Jogo sem sustos, mas com... E então, se aparece desde atrás, Zunino, ele queda muito atrás, quando vai sacar o remate de Zurda, por isso se vai por cima. Foi uma boa chegada de Nacional. Cortando os circuitos, não deixando o criar a Chapecoense. E esperando...